Sei que você é o poema do meu presente Descurti na minha vida, do início até não sei Me afaga em seus braços com alegria e prazer É meu troféu, minha parceria Me leva a novos caminhos e a novas esferas Vou alimentar seu coração, te acalmarei Com a vontade de viver, voltarei para o seu começo No desejo de fazer você feliz Colher estrelas e sentir o que a lua cheia quer nos ensinar Imagem desse amor sincero Que ainda espero no silêncio do amanhecer Imagem desse amor sincero Que ainda espero no silêncio do amanhecer Sei que você é o poema do meu presente Descurti na minha vida, do início até não sei Me afaga em seus braços com alegria e prazer É meu troféu, minha parceria Me leva a novos caminhos e a novas esferas Vou alimentar seu coração, te acalmarei Com a vontade de viver Voltarei para o seu começo No desejo de fazer você feliz Colher estrelas e sentir O que a lua cheia quer nos ensinar Imagem desse amor sincero Que ainda espero no silêncio do amanhecer Imagem desse amor sincero Que ainda espero no silêncio do amanhecer Amém 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 Obrigado.